Fala pessoal! Estou chegando no segundo congresso Autosserve, isso mesmo, em Caxias do Sul. Então fica ligado que é um evento com personalidades aí super reconhecidas do setor, como César Gugniani, Professor Escobino, e eu vou estar mostrando aí tudo no detalhe pra vocês. Então vem comigo! Eu tô aqui com a fera, ó, César Uriani. E aí, César! E aí, moçada, tudo bem? Como é que vocês estão? César, na última eu quase chorei. Não vai me fazer chorar nessa. Não, na verdade é que a ideia é trazer aí alguns paradigmas, né? Falar um pouco sobre matrizes energéticas, o que tá acontecendo no mundo quando se fala de eletrificação. Se você não tá aqui, você vai perder. Se você tá aqui, você vai ganhar tudo. Você sabia que eu não tô nem aí pra oficina deles? Ah, é? Eu não acredito. Não, é o título da minha palestra. Agora, se você quiser saber o que vai acontecer, você tem que estar aqui na série. Conhece essa fera aqui, ó, marketing cheio de graxa. Então já segue aí o homem, que realmente é muito conteúdo interessante aí pra oficina mecânica. E que tema interessante, hein? E olha só quem eu encontrei aqui, ó, Marco Antônio, presidente do 5 peças Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí, Marco, o que que tá achando do evento? Cara, um belo evento, um movimento da serra muito interessante. A serra mostrando uma representatividade muito forte, um patrocínio pleno das fábricas. E olha, uma festa. E olha com quem eu tô aqui agora, ó, professor Scopino. E aí, galera, tudo bem? Você consegue vender mais pro mesmo cliente honestamente. Olha só. Isso é muito fácil de fazer. Basta aqui, ó, saber implantar isso e apresentar na hora certa o orçamento daquilo que eu realmente preciso. E com certeza o que a gente vai querer fazer. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.